Fala, galera! E hoje o final perturbador é do Sonic! Sonic Boom! Não você, cara! Boom! Cega! Ele não fala ainda. É, meninos e meninas. Quem diria que eu iria falar de um jogo tão bonitinho nessa série aqui? Esse aí é o Sonic 2 pra Master System. Geralmente esse era o único jogo que a galera tinha porque ele já vinha com o videogame. Então você me pergunta, qual é a história pra ter um final perturbador que nem você fala? Então, a história é o seguinte. Depois que Sonic derrota Robotnik no primeiro Sonic, ele fica entediado e sai para procurar novas aventuras. E é isso mesmo. E quando ele volta, o que que acontece? Cadê o Tails? O Tails foi sequestrado pelo Robotnik que não foi derrotado. Uau! Então Sonic começa a sua busca incessante pelo seu amiguinho Tails. E mesmo ele não estando presente, ele aparece nas fotinhas antes das fases. Mas deixe isso pra lá. Para o Sonic salvar Tails, ele deve pegar todas as 6 Chaos Emeralds que estão espalhadas pelas todas as zonas. E só assim você consegue o verdadeiro final. Você derrota o Matt e a Sonic. E se você fez tudo certinho, ele vai derrubar uma Emeralds. Se você pegar, você vai pra fase final enfrentando o Robotnik. E se você conseguir derrotar o Robotnik, o famoso cabeça de ovo. Ele sai da máquina dele, sai correndo lá pra puta que pariu e você vai seguir. Aí ele entra numa espécie de máquina teletransportadora. Aí você fica lá olhando, tipo, porra legal, ele fugiu de novo. Só que aí o Tails volta e você percebe. Uei, consegui salvar o Tails. E olha que final bonitinho se você faz tudo certinho. Tá bom, cara, me mostra o final perturbador. Beleza, então. Se você não pegar todas as Chaos Emeralds, você chega normal na fase do Matt e a Sonic. Você derrota o Matt e a Sonic. Só que o jogo termina por aí. E aparece a tela em que o Sonic corre, porém, sem o Tails. E agora, preparem-se para o choque. Puta que me pariu. O Tails morreu. De repente, eu não comecei a achar Sonic, aquele jogo de família, que você sabe que vai ficar tudo bem no final. E também começar a achar o Robotnik. O vilão mais assustador do mundo. Olha isso. Eu nem consigo mais vê-lo como um vilão cômico, mas como um assassino a sangue frio.